Encoste-te a mim Chegada da guerra Fiz tudo para sobreviver Em nome da terra No fundo preto merecer Recebe-me bem Não desencantes os meus passos Faz de mim o teu herói Não quero adormecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo O que não vivi A iria inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero que venha Me costa-te a mim Goste-te a mim Desatinas Tantas vezes Vizinha de mim Deixa ser meu O teu quintal Receba esta pomba Que não está armadilhada Foi comprada Foi roubada Seja como for Eu venho do nada Porque arrazei Que não quis Em nome da estrada Onde só quero ser feliz Enrosca-te a mim Vai desarmar Vai beijar o homem bomba Quero adormecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo E o que não vivi Um dia em inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero que venha Encoste-te a mim Nós já vivemos Para sobreviver Em nome da terra No fundo preto merecer Recebe-me bem Não desencantes os meus passos Faz de mim o teu herói Não quero adormecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo O que não vivi Em inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero que venha E a partilhar contigo 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 Legenda por Sônia Ruberti